Eu acho que o que é muito importante é que a sociedade brasileira saiba do seguinte, o país tem avançado muito no tema da mudança do clima, tem feito muito, colocou planos, financiamentos, investimentos, inovação e ainda tem desafios. Evidentemente, quando tratamos o tema conjuntamente com outros países, países bastante importantes como os Estados Unidos, fizemos com a China recentemente e vamos fazer com outros países, a solução para essas questões, elas ganham uma dimensão diferenciada. O Brasil, por que esses países todos têm interesse em trabalhar conjuntamente com o Brasil nesse tema? Porque o Brasil é o país que mais tem feito para redução de emissão de gás de efeito de estufa e provavelmente o país que mais tem feito para trilhar um caminho de uma economia de baixa emissão de carbono.